Alô amigos do canal Wellington Campos FC, estamos aqui no Maracanã e essa parte aqui é onde o turista visita, né? Então a gente já começa com a mascote nossa que foi da Copa do Mundo, né? Olha lá, a bola, aqui nós temos também camisas autografadas, camisa 7 do atacante Luan. O Brasil conquistou aqui a Olimpíada de 2016, ali ó, Olymp Games 2016. Aqui é uma camisa do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, suas marcas na calçada da fama. Tem ali a Rainha Marta, a Marta que estive aqui quando ela colocou as suas marcas na calçada da fama, também quando esteve Ronaldinho. Vamos mostrar mais, Neymar, o craque do Paris Saint-Germain. Deixa eu mostrar as marcas da Marta. Neymar, a camisa do Neymar. Ali ó, se tinha curiosidade de saber como é o pé do Neymar, ali ó, o pé do Neymar. E ali, Edson Arantes do Nascimento, maior jogador de todos os tempos. Olha aqui a homenagem bonita do Maracanã. O gol do milésimo, a rede, Pelé, as marcas do Pelé. Olha como que o pé do Pelé é diferente, né? Eu mostrei ali, ó, o pé do Neymar e olha o pé do Pelé. E tem um detalhe interessante, que o Iata Anderson, que era o homem, a assessoria do Maracanã, é o amigo do rei. A gente batalhou muito para trazer aqui Pelé para botar as marcas dele na calçada da fama. E aí veio, né, uma multidão de fotógrafos para ver Pelé colocar as suas marcas na calçada da fama. Sabe o que aconteceu? Um desavisado pisou no cimento onde estava a marca do Pelé. Tiveram que trazer o Pelé novamente para fazer essas marcas que você está vendo aqui no nosso vídeo do Wellington Campus FC, no nosso canal. Ali, deixa eu puxar aqui o zoom, é o ingresso original do jogo em que o Pelé fez o gol, o milésimo gol dele. Olha que legal. Agora, seu Garrincha, outro craque deste Maracanã. Ali, ó, uma estátua, a camisa 7, uma camisa da seleção brasileira. Opa, quase que eu caio. É usada pelo Mané Garrincha e aqui as suas marcas, também na calçada da fama. Olha, olha como eram os pés de Mané Garrincha. Bacana, né? Ali a chuteira de Mané Garrincha. Outro craque da nossa história do futebol brasileiro. Muito bonito, muito bacana. Então, isso aqui é uma parte do passeio que você faz aqui no Maracanã. Aqui tem as camisas, as chuteiras. Ali as luvas do goleiro Júlio César, que foi da seleção brasileira. Aqui a estação Zico. Deixa eu abrir mais. Ó, campeão do mundo de 81. Bola, um galinho, uma camisa do Zico, chuteira. E aqui, olha os pés do Zico. Arthur Antunes Coimbra, que eu tenho o prazer de dizer que sou amigo. Olha aqui. Aqui agora, Vasco da Gama. Aqui é Roberto Dinamite, nosso Bob Dinamite, que na quinta-feira vai ganhar sua estátua em São Januário. Outra lenda do futebol. Pelo Vasco, marcou 705 gols. Maior artilheiro da história do campeonato brasileiro. Aqui, Edu Antunes Coimbra, irmão de Zico. Eduzinho, um grande nome. É, outro querido amigo. Aqui o falecido Assis. Fala, meu ídolo. Deixando as suas marcas. Também fez sucesso com o Fluminense, campeão de 84. Olha ali, Sul América, Banco Nacional. Olha, bicampeão. Casal 20. Aqui estão as marcas também de Washington. Outro que já se foi, faleceu e que deu muitas alegrias à torcida do Fluminense. Aqui, Jairzinho, furacão da Copa de 70. Um dos maiores jogadores de todos os tempos. Não só com a camisa do Botafogo, mas também da seleção brasileira. Vamos ver as marcas de Jairzinho aqui na Calçada da Fama. Olha ali. Bacana, né? Grande Jair Ventura. E temos camisas da seleção brasileira. Ó, revistas do futebol. Ali uma réplica da camisa do Uruguaio, utilizada por o Abdúlio Varela, né? Um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol do Uruguai. As chuteiras. Clips. Olha as relíquias que nós temos aqui do Maracanã. Olha ali, ingressos, coisas maravilhosas. E as bolas, né? Bolas históricas que contam a história do futebol brasileiro e do futebol mundial. E você vai acompanhando aqui no nosso canal. Tem uma boutique também. Tem aqui uma lojinha para você levar recordações do Maracanã. Ó, aqui números envolvendo o Maracanã. Aqui flâmulas. E a rainha Elizabeth, que recentemente fez 95 anos, ela esteve aqui no Maracanã. A cadeira onde ela sentou para ver o jogo. Rainha Elizabeth II. E ali onde o Papa ficou, né? Papa também. Papa João Paulo II, o cara, o Voitila. Que esteve aqui no Maracanã. E usou esse equipamento aqui. Bacana, né? Então vale o passeio aqui do Maracanã. Olha as flâmulas históricas para você curtir. Aí, Boca. Olha ali, ó. Copa Roca. Pai Sandu. Nosso querido Papão da Curuzu. Aos torcedores do América também é nossa homenagem. Olha que flâmula linda do América. Eu vou fechar esse vídeo aqui no setor que os turistas visitam e convidando você para visitar o Maracanã um quadro de rolhas. Com rolhas, né? Fizeram o Maracanã. Olha aqui que bacana. Ó, agora eu vou abrir aqui para você ver as rolhas. Legal? Curtiu aí? Comente. Gostou? O que mais você gostou aqui? De ver as marcas de Neymar, de Pelé, Jairzinho, Roberto, Zico, Garrincha. Olha aqui que bacana. Para a gente fechar mesmo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o like, habilite o sininho para receber todas as nossas notificações. O Maracanã é do Rio de Janeiro. É cartão postal. É um dos lugares mais lindos para você visitar. se você é fora do Rio de Janeiro, se você mora no Rio de Janeiro, não conhece o Maracanã, venha conhecer o estádio Mário Filho. Ele que era do Jornal dos Esportes e imaginou o estádio municipal para fazer a Copa de 1950. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Comente aí embaixo. Se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau.